Ae, máximo respeito, é o DJ que é bebês, pô Apelão demais, Game Beat, caralho! Vou bater com força, ela diz que só gosta assim Achei mó mala com anal, brinca e não dá, não Não é romance, mas com amor, chupa meu pau É a rainha doural Não é romance, mas com amor, chupa meu pau É a rainha doural Sei que tá com fome, doida pra comer peru E ainda nem chegou o Natal Quer foder gostoso, sem nenhuma restrição Então prepara sua perversa que vai te esquentar, bom Não é amor, é tesão Não é romance, é só gato, cadão Eu vou te amassar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou te amassar Não é amor, é tesão Não é romance, é só gato, cadão Eu vou, eu vou, eu vou te amassar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou te amassar Não é amor, é tesão Não é romance, é só gato, cadão Vou bater com força, ela diz que só gosta assim Achei mó mala com anal, brinca e não dá, não Não é romance, mas com amor, chupa meu pau É a rainha doural Não é romance, mas com amor, chupa meu pau É a rainha doural Sei que tá com fome, doida pra comer peru E ainda nem chegou o Natal Quer foder gostoso? Sem nenhuma restrição Então prepara sua perversa que vai te esquentar, bom Não é amor, é tesão Não é romance, é só gato, cadão Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou te amassar Não é amor, é tesão Não é romance, é só gato, cadão Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou te amassar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou te amassar Não é amor, é tesão Não é romance, é só gato, cadão Pássimo respeito É o DJ Rebepit Apelo demais Gamebeat Caralho Vou bater com força Ela diz que só gosta assim Achei mó mala com anão Brincar e não dá não Não é romance Mas com amor chupa meu pau É a rainha doural Não é romance Mas com amor chupa meu pau